Olá, esse é o guia de uso do TOTUS Agendamento e hoje vamos saber como criar um novo bloqueio de agenda. O primeiro passo é acessar a tela do configurador. Então, clique no terceiro item da primeira coluna abaixo dos cards, bloqueio de agenda. Aqui é possível criar um novo bloqueio de agenda e conferir os que já estão no sistema. Para criar um novo, clique em Novo Bloqueio Agenda. Uma nova tela abrirá para que você preencha as informações do bloqueio. Informe data de início, data final, tipo de bloqueio, locais e, caso queira, uma observação. Ao finalizar, clique em Salvar e pronto. Seu novo bloqueio será adicionado ao agendamento. Para conferir todos os locais que foram selecionados para um bloqueio de agenda, basta clicar no ícone de mais. Finalizamos nossa jornada e agora você já sabe como criar um novo bloqueio de agenda. Caso queira mais informações sobre o TOTUS Agendamento, acesse a Central de Relacionamento TOTUS, Suporte Técnico. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho